O movimento Brasil Verde Amarelo, que apoia as reformas da Previdência Tributária e o pacote anticorrupção, inicia as atividades nesta Agrobrasília. No auditório Buriti foram cerca de 300 pessoas, entre elas autoridades como deputados, senadores e representantes de sindicatos rurais e cooperativas. A organização é de 76 entidades do agronegócio. A ideia é que o nosso setor produtivo, ele realmente exerça o seu papel enquanto atividade social, de mobilização, para que a classe política se sensibilize e veja a importância que é a aprovação das reformas. Nós temos hoje 96 tributos, contribuições sociais, impostos e contribuições parafiscais. Nós não aguentamos mais, não tem mais jeito de continuar dessa forma. O custo do Brasil nos impede de crescer, atravanca o nosso desenvolvimento e hoje aqui é o start, é o início. Esse movimento aqui tem hora, tem data para iniciar, mas não tem momento nenhum para acabar.